E além de tudo, com relação à segurança, ao ideal de liberdade que a gente tem que ter com relação às armas de fogo, ainda há movimento da economia. A gente tem aqui um panfleto de uma indústria que fabrica apenas essa partezinha do cabo da arma aqui. Vocês podem notar aqui pelas fotos, uma indústria grande, tem um stand aqui também na SHOT SHOW, que é referente aos Estados Unidos com relação a qualquer coisa de arma, e fabrica essas belezuras aí. Então além de tudo, tem um aspecto econômico, aquece a economia, vende, faz o mercado girar, entendeu? Olha essa senhora aí, admirando as armas de fogo. Esse aqui é um país que tem sete vezes menor a taxa de homicídio, nos Estados Unidos é sete vezes menor do que a no Brasil. Enquanto aqui não chega a quatro homicídios para cada grupo de semi-habitantes, no Brasil a gente está chegando agora a 28 homicídios para cada grupo de semi-habitantes. Então pessoal, preste atenção que esse mundo aqui só tem a nos ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho